Davi, Davi! Olha o que eu comprei pra você de Natal, Davi. Você vai amar. Não, esse você vai gostar. Pode, Davi, pode. Paga a visão do Marcelão. Marcelão, eu não... Isso! Davi, Davi, veste ela, por favor. Só pro vídeo aqui, rápido. Não! É verdade, sim. É verdade, Davi. Sim! É verdade, Davi. É verdade, Davi. É verdade, Davi, veste ela, por favor.